E aí galera, beleza? Hoje eu passei aqui rapidinho no canal para mostrar que todo mundo está perguntando o projeto de Nohaz e tal, aí eu me encontrei com o Hugo aqui em São Paulo e para mostrar o protótipo para vocês. Hugo, fala um pouquinho aqui da pintura que você fez, base só. É pessoal, como vocês podem ver aqui, ele está só com uma pintura base, ele não está com os dentinhos pintados e tal, mas isso aqui é para ter uma ideia de como vai ser a peça só diretamente no material em vinil. Essa aqui a peça está sem acabamento, mas ela aqui já dá para mostrar para vocês, ter uma noção boa de como vai ficar a peça montada, ela já no tamanho da base certa dela, enfim. Aqui esse modelo, a gente vai dar algumas pequenas alterações nele, como vocês sabem também, é um protótipo que foi impresso por 3D, então ele ainda tem, por exemplo, as partes aqui que vocês podem olhar, que são as junções, tudo isso aqui a gente vai consertar, a gente vai juntar direitinho para que essas linhas de junção não apareçam. Olha gente, eu vou dizer na real para vocês, esse modelo está muito lindo, os detalhes, tudo. Fazia tempo que eu não pegava num modelo que fosse acessível, sem ser uma estátua de museu, de coleção, que fosse tão perfeito. Então assim, para mim está dando de 10 a 0 nas coleções do Jurassic Park, Então, aguardem aí qualquer notícia, em breve, né? Em breve. A gente está querendo lançar a campanha, vamos ficar no pé aí galera, para esse negócio sair, e fiquem ligados aí. Curtiu, olha, fala. Ah, agora em março, no dia 10, é o nosso planejamento para já lançar a campanha, mas vai ser entre a primeira semana de março, a gente só está discutindo aí, para ver se lançar no meio do carnaval, dá certo ou não, vocês podem até dar a sugestão de vocês aí nos comentários. Dá a opinião de vocês, é melhor depois do carnaval, né? O que vocês acham aí? Outra coisa, curtiu, bota curtida aí, quem quiser ajudar com o financiamento do canal, beleza. A gente está preparando dois videozinhos super legais da semana de Darwin, e sobre a Mary Annie, que a Aline palestrou essa semana também. Até a próxima, em breve, hein? Vamos lá, galera. Tchau, tchau.